Boa noite pessoal, boa noite. Hoje é dia 23 de junho de 2023 e o Igor tá por ali. Vai ver o chuveiro, Igor, para tu socar? Estamos por aqui na nossa casinha, tá aí o Seu João. Seu João tá ali dentro assistindo novela, a mulher tá debulhando feijão. E eu tô por aqui, gente, clamando o nome do Senhor Jesus, agradecendo a ele primeiramente sobre todas as coisas. E estamos por aqui, clamando o nome de Jesus e o Fusquinha de Seu João tá ali, ó. Os cachorros tá por aqui com medo das bombas, o Igor vai soltar o chuveiro. Segura aí, ele pra cima. Ô, Igor, vai fogoso. Minha boa pessoa, Igor. Calma, mano. O Igor tá soltando chuveiro de lágrima, gente. Chuveiro de lágrima. O Igor é fogoso. Ô, Igor fogoso. Vai ver o fó, Igor. Pra tu fazer aquele forrozinho que tu tava tocando ainda agora. Tu lembra? Fogão. Deu um chuveirão desse tamanho, gente, ó. Já acabou, só. É uma ladruiça muito grande, ó. Dois paimes de chuveiro, ó. Cinco real cada um. Só deu esses tirinhos velhos e já acabou-se. Menina, por caridade, que carestia do inferno. Quero mandar um alô aí pra Zé do Azulejo. Em Brasília. Quero mandar um abraço aí pra Zé Firmino de Patos. Mas mora em Santa Catarina. Um abraço, Zé Firmino. Zé Firmino. Que Deus te potreja. Tamo por aqui no sítio. E o Igor, é, ó. Como é, Igor? Forra o que ele ia tocar. Ha! Música O linda flor, linda morena, capina grande, minha bóboa é mato, só toca aí Essa aqui eu toquei, é de ser cálice Essa daí já é de ser cálice O linda flor, linda morena, capina grande, minha bóboa é mato O linda flor, linda morena, capina grande, minha bóboa é mato Ainda me lembro no meu tempo de criança que não sai de alemança do forró de lá Ainda me lembro no meu tempo de criança que não sai mais de alemança do forró de lá O linda flor, linda morena, capina grande, minha bóboa é mato O linda flor, linda morena, capina grande, minha bóboa é mato Bonito Essa música é do nosso amigo Pedro Gaiola E Assunção na Paraíba Essa música é do saudoso Zé Calixto O linda flor, linda morena, capina grande, minha bóboa é mato Ainda me lembro no meu tempo de criança que não sai mais de alemança do forró de lá Ainda me lembro no meu tempo de criança que não sai mais de alemança do forró de lá Ainda me lembro no meu tempo de criança que não sai mais de alemança do forró de lá Aê, Igor dos Oito Baixo, no dia 23 de junho de 2023 Mandar um abraço aí para Bila de Cubati Sua esposa negra que está no Rio de Janeiro, grande Bila Mandar um abraço apertado aí Para nosso amigo Ney da cidade de Maringá, sua esposa Jane Vou mandar um abraço aí